O que você tá falando agora Achou mais um, amor, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez O que você tá me prometendo agora Ele tá no vivo a nós Onde você fala de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Ele tá no vivo a nós Onde você fala de nós Ele falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz O que você tá falando agora Achou mais um, amor, amor, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez O que você tá me prometendo agora E ele tá no vivo a nós Onde você fala de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Ele tá no vivo a nós Onde você fala de nós Ele falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor a gente tá Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda tô namorada Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira no mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na fauna Tô no meu colchão Tô no meu colchão Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorada Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira no mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na fauna ou no meu colchão A sua ausência tá fazendo mais estranho do que sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão O seu perfume tá impregnado nesse quarto Que saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Rita, volta a desgraçada, volta a Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgraçada, volta a Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que sua traição Lê, 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 minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão O seu perfume tá impregnado nesse quarto Que saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgraçada, volta a Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgraçada, volta a Rita que eu perdo a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu perdo a facada Deveria ter passado ao queixa no peito E evitado o sentimento que acabou comigo E tem gente que é pior que vivo E quando ela me traiu, eu fiquei na cama No boteco, UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo cama Com soro de cinquenta e uma feia Com injeção de cunhaque, de noite, de manhã, de tarde Eu me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Com soro de cinquenta e uma feia Com injeção de cunhaque, de noite, de manhã, de tarde Eu me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior E manda abração especial, paredão do gordinho Minha galera massa de Campinas do meu Piauí A gente conversa sem usar palavra, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante Pergunta onde estou, por quem eu saí Mas nossos compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar No romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, sem usar palavras, sem usar palavras Só tem um olhar e quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante Pergunta onde estou ou confia ou saí Mas nosso mundo é sedificante É muito casal fingindo que se ama e muito salteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Vamos se desapegar É muito casal fingindo que se ama e muito salteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Vamos se desapegar Hoje é o aniversário dela Já descobri o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela Esse manda malhaja eu taco tudo eu taco nela Comprei um lança pra pra fora com ela Esse manda malhaja eu taco tudo eu taco nela Vou calmo doce e tu faz um movimento Eu volto embaixo, eu volto em cima e eu volto em dentro Olha aqui dentro Eu vou botar tudo no bar E dentro, 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 dentro Vamos botar tudo no bar Hoje é o aniversário dela Já descobri o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco tudo eu taco nela Comprei um lança pra pra fora com ela Em cima da minha laje eu taco tudo eu taco nela Vou calmo doce e tu faz um movimento Eu volto embaixo, eu volto em cima e eu volto em dentro Eu vou botar tudo no bar E dentro, 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 dentro Quando sua vacara é parede Eu vou botar tudo no bar E dentro, 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 dentro Chama na pegada do papai Essa é pra tocar no paredão Meu parceiro é o vitoriano O paredão vitoriano Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Senhorita, essa só servência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Na bebezinha Quero te ver de novo em casa chapadinha Eu vou botar tudo no bar Adoro quando você vem me ver Só tu que sabe me satisfazer Oh senhorita, essa só servência de sentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende logo aí, demora não Na bebezinha Quero te ver de novo em casa chapadinha Tô te ligando já faz um tempão Abração especial, galera não pare, não vamo sentar E hoje é sexta-feira, dia de arca-salário, dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastiga a brilha com o léu, manda foto pra espelar, encontrei o modelo Hoje é sexta-feira, dia de arca-salário, bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastiga a brilha com o léu, manda foto pra espelar, encontrei o modelo Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez E hoje é sexta-feira, dia de arca-salário, dá bico de rapariga, fuma cigarro ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastiga a brilha com o léu, manda foto pra espelar, encontrei o modelo Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais de uma vez Por onde tu andas que não tem mais de uma vez No mesmo lugar espero com você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de sapatinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você precisar E vou te amar, vou te amar, vou te amar É só chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar É só chamar de papazinho quando você precisar 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 E eu te amar, vou te amar, vou te amar E eu te amar, vou te amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto